Feito com que as famílias cortem tudo que possa representar gastos extras. E isso atingiu em cheio o setor de formaturas. A procura por bufês e aluguéis de roupas caiu mais de 20% aqui na região. Guilherme, de 15 anos de idade, escolhe a roupa que vai usar na festa de formatura da escola. Apesar de estar financeiramente apertado, o pai do adolescente não abre mão de proporcionar esse momento de alegria ao filho. Como é uma honra fazer isso para ele, é também uma vez só para ele no caso, então a gente fez triplo e coração para poder adquirir o que ele queria. Mas nem todo mundo consegue dar um jeitinho nas finanças para ajudar os filhos a participar dessa comemoração. Realizar o sonho da festa de formatura está mais difícil por conta da crise econômica. Só nesta loja que aluga roupas, houve uma queda de 20% na procura. Segundo a dona do estabelecimento, o perfil dos clientes está diferente. A preocupação da maioria está no preço. É por isso que os valores tiveram que passar por reajustes. O aluguel deste vestido, por exemplo, baixou de R$ 350 para R$ 220. Reduziu muito os gastos das pessoas, porque muita gente veio aqui, inclusive para trocar de preço, de valor a roupa, por ter perdido o emprego. No ano passado eu contratei umas três pessoas, esse ano eu contratei uma pessoa só. A situação complicada se reflete em todo o setor de festas. Este buffet, que costuma ter a agenda lotada neste período do ano, por conta das formaturas, também sofreu queda considerável na procura pelo serviço. Houve uma queda em torno de 20%, 25% em relação à adesão do pessoal. Estão tendo que juntar, às vezes, duas turmas, dois cursos para poder fazer uma formatura. Teve uma queda considerável. E para não perder mais clientes, o jeito é investir em estratégias. A gente tem que acompanhar os pagamentos aqui. Se você perceber que não tem sido de acordo com o percentual do valor, aí você tem que marcar uma reunião com a comissão, ir à sala de aula e tentar motivar, tentar convencer o aluno a participar, que é momento único, que ele não vai se formar duas vezes no mesmo curso. Então, a gente tem uma equipe que faz isso daí. E olha, quem é motorista sabe que a atenção ao volante deve ser ainda maior quando se dirige em rodovias. Qualquer descuido pode ser fatal. Aqui na região, mais de 50% dos acidentes acontecem na escuridão da noite. Quem enfrenta horas de estrada sabe que o cansaço é inevitável. O Éder é caminhoneiro e passa quase todos os dias do mês viajando. Hoje, as paradas são antes das 8 horas da noite. Precaução para nunca mais correr risco de vida na estrada. Perdi amigo já. Porque dormiram. Porque dormiram. Eu tenho até no WhatsApp um amigo meu mandou essa semana, ele com a filha dele dentro do coisa, ele deu uma cochilada e tombou o caminhão. Uma pesquisa norte-americana mostra que as horas perdidas de sono aumentam os riscos de acidentes. Quem faz viagens longas e dorme poucas horas, corre 4 vezes mais o risco. A sensação é a mesma de dirigir embriagado. Nessa hora, a pessoa não tem concentração, não tem atenção, o equilíbrio é alterado, a atenção é alterada em relação, por conta dessa volta de sono. Como se você estivesse embriagada mesmo. Tem atenção, tem concentração, tem equilíbrio, não tem, não tem. Os reflexos ficam diminuídos em relação a isso e você pode acontecer esse acidente. Dormir e acontecer. Quem já viveu uma situação como essa, consegue descrever. Eu estar dirigindo, o sono bater, você apagar no volante e acordar em cima de uma curva. E o caminhão chegar e sair para fora, não tombar porque Deus existe. Ele estava acordado naquela hora. Os acidentes de trânsito provocados por causa do sono excessivo são comuns em todo o país. Em Aracatuba, no interior de São Paulo, por exemplo, mais da metade dos acidentes nas rodovias do ano passado foram no período noturno e a maior incidência durante a madrugada. Na madrugada, quando as pessoas estão utilizando o seu carro para fazer longas viagens, eles estão várias horas transitando com o seu veículo, às vezes não param, tentam chegar logo no seu destino, aí eles começam a sentir cansaço, começam a se distrair de alguma forma e, infelizmente, às vezes acontece de se envolver em acidente. A recomendação é parar e descansar quando o sono bater durante a viagem. Independente do horário, não viajem com sono, com cansaço. Se ele perceber que está começando a cansar na rodovia ou mesmo até ter alguns cochilos, esse é o momento exato de parar o veículo e descansar. Se você chegar e cochilar no volante, isso com certeza irá envolver em acidente.